Na Rádio Legal, Momento Cultural Algumas piadas com Paulinho Micharia Quando eu tinha 9 anos de idade eu falei pra minha mãe Mãe, posso ir no circo? Ela falou, não senhor, quem quiser te ver vem aqui em casa Quando eu nasci eu era tão feio, mas tão feio Que a parteira olhou pra mim, empurrou de volta Diz, não tá pronto ainda O vendedor bateu na porta da casa Um guri atendeu, um gurizinho Diz o vendedor, tua mãe tá aí? Tua mamãe tá tomando banho E o teu pai tá aí? Papai também tá tomando banho Entrou agora com a mamãe no banheiro Mas o teu pai demora? Eu acho que ele demora Porque há pouco tempo ele me pediu a vaselina E eu alcancei a super bonder pra ele E garçom, também tem esse garçom, né? Cavaleiro chegou, muito bem apessoado Chegou no restaurante e falou pro garçom Dá um rabo de galo O garçom virou de costa Então, isso vai pros meus amigos, garçom, né? Uma vez eu cheguei no restaurante e falei O meu amigo, o garçom Hoje eu gostaria de comer bem Ele me disse Bom, então eu posso indicar pro senhor O restaurante aqui da frente, ó O clínico geral, o médico, né? Morreu, chegou no céu Bateu na porta, São Pedro abriu E olhou pra ele e disse Não, dá a volta Fornecedor é pelos funos E a madame no dentista, né? Ai, doutor, ai, doutor Que loucura Eu tenho medo de extrair dente Eu não sei se eu preferia extrair um dente ou ter um filho O dentista falou A senhora decida logo pra me ajustar a posição da cadeira Aí o padre, um amigo meu também Eu tava conversando com o padre Chegou um menino Papai, papai, papai Eu falei Padre, papai Seu filho, o senhor largou a batina? Diz o padre Não, levantei E aquela modelinha nova Metida atriz, né? Foi fazer uma reportagem Foi pro interior Aí, que se aparecer Foi lá pra tirar leite da vaca Ela pegou o ubro da vaca Começava a alisar o ubro da vaca Aí o fazendeiro disse Olha, você tem que apertar E fazer movimentos de baixo pra cima Ela falou Eu sei como é Eu só tô esperando endurecer E o peixeiro então, né? A madame chegou pro peixeiro Dizia O peixe tá fresco? Ele falou Tá tão fresco, tão fresco Que se a senhora fizer a respiração Boca a boca nele Ele nada Então Tem, tem, tem E aquela do surdo então Surdo passa trabalho, não? Parou um jovem na frente do surdo E o surdo gritava Fala mais alto Fala mais alto O jovem disse Eu não tô falando Eu tô mascando chiclete E a viúva Aquela viúva safada também, né? Tadinho Enterrou o marido Quando ia voltando pra casa Ela disse Pô, pelo menos de agora em diante Eu vou saber por onde ele passa as noites E aquela irônica Que casou com o ceguinho também Na noite de nupes Ela olhou pro ceguinho e disse Sinceramente Não sei o que você enxergou em mim É É, que nem surdo roubando porco, né? O surdo roubando porco O porco não gritendo E o surdo olhava pro porco Só via a boquinha abrindo Abrindo feijão Não escutava nada O porco não gritendo E ele dizia Assim me gusta Ele paisanito Abre a boca Mas não grita Então E tem aquela de pão duro também O rico sempre é pão duro, né? O filho do rico chegou pra ele Papai me dá cinquenta reais? E ele já gritou pro filho Pra que quarenta? Não Trinta é muito Vinte não Toma dez e dá cinco pro teu irmão Então E a freira A freira entrou com soluço Na farmácia O farmacêutico Mentiu que ela tava grávida A freira foi embora No outro dia chegou a madre O que é que tu falou pra minha freira? Olha a madre Ela entrou aqui com soluço E eu menti pra ela Que ela tava grávida Ela sarou? Aí a madre falou Ela sarou Mas o sacristão Se atirou do campanário E aquela do porteiro também O porteiro chegou no dentista Com dor de dente Sentou na cadeira O dentista disse Qual é o dente que dói? O porteiro falou Primeiro andar Corredor à direita O penúltimo do fundo E o Beudo ia passando No centro da cidade Tá o prefeito falando Eu sou um homem Que me fiz por mim mesmo Diz o Beudo E quando é que termina a obra?